Olha só, estou do lado aqui da Solange, que é a esposa do Caim. Então, pergunta que todo mundo deve pensar, já que o Caim vive, respira Elvis Presley, como é a casa desse homem? Então, a Solange vai dizer pra gente como é conviver com tanto Elvis e se na sua casa é Elvis pra tudo que é lado, como funciona a Solange? Não, ele tem o espaço dele, né? Ele tem o Orkut, tem o computador dele, tem o quarto dele, e ele respeita, como nós o respeitamos também, e é muito bom conviver com essa memória de Elvis Presley na nossa família. E o mais importante de tudo é que nós conhecemos vários amigos através disso. Isso aí traz muita felicidade pra gente, a gente conhece muitas pessoas que são fãs, e isso nos traz muita alegria também. Eu ouvi um passarinho que me contou aqui que a Solange não era tão fã, adepta assim do rock, que não foi assim, como é ver essa história? É, não, não é, eu não, realmente eu não era fã, mas conhecendo o Carlos, né, o Caim, desde de nova, eu conheço ele desde os meus 15 anos de idade, e a gente vai aprendendo a gostar, e não tem como não gostar do Elvis Presley, né, o mito do rock and roll. Obrigado, Solange. Aí, ó, viu, ó, as donas de casa, você não tem noção de que a minha esposa faz comigo, ela quase me bate, porque é DVD pra cá, DVD pra lá, meu Deus, onde que tu vai guardar tanto DVD? Ah, ó, 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 ó. Esse next song, was recorded by Frank Sinatra, and, uh, it's called, uh, My Way. I don't know the words to it, so I'll have to read it, if you don't mind. And now the end is near, and so I'll face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived A life that's full I've traveled each And every highway And more Much more than this I did it my way Regrets I've had a few But then again Too few to mention I did What I had to do And so it drew Without exemption I planned Each charted course Each careful step Along the byway Along the byway Oh, and more Much more than this I did it my way Yes, there were times Yes, there were times I'm sure you knew When I bit off More than I could chew But through it all But through it all And there was doubt I ate it up And spit it out I faced it up And I stood tall And did it my way I've loved I've laughed and cried I've had my fill My share of losing And now And now As tears subside I find it all So amusing To think I did all that And may I say Not in a shy way Oh, Lord Oh, Lord Oh, love me I did it my way Oh, what is a man What has he got If not himself Then he has not To say the word He truly feared And not the word Only if it was The wreckage show I took a blow And it is mine Thank you very much Thank you very much E agora Vamos mostrar um pouco Da exposição Mas eu não posso Fazer isso sozinho Preciso do meu amigo Cainho Venha cá, Cainho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Conversar um pouquinho Diz aí pra mim Aqui é só uma parte Do seu vasto arsenal Só uma parte É, aqui 70% coube 30% não coube Infelizmente Mas tá muito bonito Me diz um negócio Tem muitas raridades Eu vi aqui realmente E Algumas coisas Você comercializa Outras não Me diz assim O que você não comercializa De jeito nenhum Que é a sua Vamos dizer assim O teu xodó Tem muita coisa rara Como o primeiro LP Lançado no Brasil Do Elvis O BKL60 Vamos dar uma olhadinha Ali Patrick Esse aqui Esse aqui O BKL60 Lançado no Brasil Em 1956 É um LP raro Eu tenho um LP O Golden Rat Volume 3 Japonês Tá avaliado De 800 dólares Também É um LP raro Então é as coisas Assim que as vezes Não dá pra gente Comercializar Porque é difícil Encontrar Não É verdade É a questão Dessa paixão Mesmo Então vamos Dando mais uma volta Aqui Aqui são Temos aqui Algumas Algumas Jaquetas Com esta Que eu estou usando By Caim Depois pode deixar Caim Depois eu devolvo E tem a jaqueta original Tem a jaqueta original Aqui Elvis in Concert Essa aqui Original Foi uma jaqueta dessa Que o Steph do Elvis Usou no Elvis in Concert De 77 Essa é a original O que a gente tem Mostra ali Patrick Tem Barbie Namorado do Elvis Tem Barbie Namorado do Elvis Tem Elvis E Priscila Nossa São Itens realmente Sensacionais E muita gente As vezes Nem imagina que tem Ah sim Porque todo dia Na Europa É lançado alguma coisa Do Elvis É um CD Um CD rum Uma camiseta Uma jaqueta Uma caneta Um copo Todo dia É uma coisa de louco Não dá pra comprar tudo A gente vai ficar Sempre desatualizado Sempre Sempre A da Dinamarca Você até agora Mais de 70 CDs Maravilhosos São raros e caros Então não dá É muita coisa O Elvis é muito Explorado no mundo todo É verdade Olha só Aqui é legal Que a fase Do Elvis no exército Aquilo que a gente Tá falando É Jai Blue Foi um filme Que fez muito sucesso Fez O Jai Blue O Jai Blue Saudades de um pracinha Que ele contracina Pra Juliette Prowse E é um filme Que quando ele voltou Do exército Em março de 60 Ele voltou do exército É quando ele fez o filme Foi um grande sucesso E tá bem destacado aqui Com uma jaqueta Uma réplica Da jaqueta do Elvis Saiu como terceiro Isso é o que eu ia falar Já ia perguntar pra ti O pessoal que tá olhando Isso em casa É uma réplica É uma réplica É uma réplica Porque o original do Elvis Tudo que o Elvis usou Tocou Vale milhões Aí ele tá em Graceland No museu É isso? Ah sim Com certeza Lá tá tudo em exibição Olha só Muito legal isso mesmo Aí aqui são Os grandes shows Né Cainho É isso? É Aqui é o setor De Las Vegas Os grandes shows Que o Elvis fez em Las Vegas É o cantor Que se apresentou Com mais vezes lá Mais de 600 aparições Né Que mais público trouxe Né Então aqui tá bem destacado Os DVDs Os LPs Né Os pratos Tudo material portável Show Aí aqui a gente já tinha visto Uma parte É assim O Elvis tinha um Tinha uma religiosidade Bem aflorada Né Ele era apaixonado Pela música gospel É isso? Sim Desde o início Quando começou Até o 1977 Em concert Né O Elvis teve Ele teve 14 Nominações ao Grammy Que é o Oscar da música E sendo ele O rei do rock'n'roll Ele ganhou 3 Grammy Com a música gospel Né Isso é maravilhoso Né Com o Hal Gretzol Com o He's Honey Mine E com o He Touched Me Sensacional A melhor coisa que eu fiz Foi vir nessa exposição Patrick Eu não preciso falar O Cainho fala O meu bicho é um Um monstro Rapaz Olha aqui ó 68 Special Comeback Especial pra NBC De Natal Que acabou sendo Né Cainho O primeiro acústico Né Que serviu de modelo Pra todos os outros Que vieram Sim Com certeza E o Elvis voltou Porque até Ele tava fazendo Os filmes Quando ele saiu do exército Em 60 Ele fez filmes Até 69 Fez 31 filmes Mas em 68 Ele voltou Porque ele tava com saudade Dos palcos Dos fãs E fez o especial de Natal Pra NBC Que é o primeiro acústico Que foi um grande sucesso É assim Tu falou dos filmes Sim Esse é um número Realmente curioso Eu já vi muitas pessoas Falando 33 filmes 32 São 31 filmes É isso? O Elvis na verdade Filmes Ele fez 31 Só que o Death Day O On Tour Passou na televisão Então é considerado Ah Então tá Então a minha informação Não tá tão errada Eu vou vender os custos agora Não São 31 filmes E mais dois Dois é o documentário Death Day O Ediz Elvis é assim E o Elvis na altura Elvis triunfal Que passou na televisão Ah Eu ia sair bem agora Deu um troço agora Olha só pessoal O papo tá legal Mas a gente precisa Precisa chamar o apoio cultural E na sequência A gente volta com mais Elvis Nessa exposição fantástica E a gente vai Ainda ter surpresas pra vocês Somzeiros de qualidade Porque o rei merece E aí no final A gente vai falar Sobre números do Elvis Do Elvis O que ele ainda causa O que ele ainda causa A família do Elvis Calma É rapidinho A gente já volta O que ele ainda causa